Aqui um feijãozinho com paio, né? Eu acho que seja linguiça calabresa isso aqui. Aí tem essa fininha aqui também, muito gostosa, que eu vou ter agora para ferver. Me liguei para os temperos. Aí aqui, ainda é um ossinho para ferver bastante, para fazer o pirãozinho daqui do caldo. Isso aqui é um osso buco, vou restirantei. Aí eu botei aqui para ferver. O feijão, já está começando a ferver aqui, ó, com todos os temperinhos. E aqui o arroz amarelinho, ó, botei, sabe o que aqui foi? É, açafrão. Para ficar bem soltinho, olha, vocês botem o copo de arroz e duas de água. Não precisa botar mais, fica bem soltinho, já cozinha bem direitinho. É uma medida. Uma xícara de arroz e duas xícaras de água. Se vir que está duro, aí já bota mais um pouquinho de água, mas minha medida é essa, certo? Aqui, olha, os que está amarelinho. Está quase bom. Vamos secar essa água, fica bem soltinho. E esses pedacinhos assim, ó, foi queijo de coalho, né? Ó, já está fervendo. Aqui também, já está tudo fervidozinho. Tudo ok.